Eu sou Bernardo Mota, eu tenho 18 anos, sou estudante da Universidade do Brasil. Eu sou Maria Clara Aújo. Sou Luma Nogueira de Andrade, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofania Brasileira, considerada a primeira doutora travesti no Brasil e a primeira professora travesti de uma universidade federal. E graças ao nome social eu tenho a garantia de permanecer com dignidade e respeito no ambiente escolar. E foi muito importante o Ministério da Educação, o INEP, ter dado o nome social para pessoas fazerem o Enem, porque quebra toda uma questão de constrangimentos que nós tínhamos que passar quando fomos fazer a prova. E eu friso que se eu passei esse ano foi porque eu tive o meu nome social. Eu consigo ter uma correspondência ao que eu expresso e a forma com que eu me identifico internamente. É muito importante que a gente comece a perceber o nome social enquanto um direito da pessoa trans e da pessoa travesti. E é nesse histórico de vida, nesse percurso de minha vida, que eu pude perceber enquanto discente, enquanto docente, a importância do nome social para as travestis e as transexuais poderem ter acesso aos diversos espaços, por serem também cidadãs. E esses espaços são geralmente negados porque negam as suas singularidades e as suas diferenças. Nós, na nossa cultura brasileira, vemos o nome social como algo banal, algo corriqueiro, algo que pode ser desrespeitado. Não é à toa que na maioria das reportagens que falam sobre travestis e transexuais, o jornalismo brasileiro faz questão de frisar no nome civil, contraponto o nome social. E sempre colocando a pessoa como a pessoa de tal nome, fulano de tal nome, mas conhecido como, vulgo como. A melhor forma de tratar uma pessoa trans, seja homem ou mulher trans, é com educação. Então, a partir do momento que você conseguiu detectar, quando isso é perceptível aos olhos, que é uma pessoa trans, educadamente você pergunta o nome dela. Qual o seu nome? Enfim, pergunta o nome. Por mais que tenha, no caso de um homem trans, por mais que tenha uma cara feminina, que esteja começando agora, pode ter os peitos enormes porque não consegue esconder, mas se ele chegar para você e falar assim, meu nome é Francisco, pronto. Ou se é uma mulher trans, qual o seu nome? Ah, meu nome é Maria. Pronto, é a Maria. Não importa se é a Maria, está com o pelo do rosto aparecendo ainda. Se dá para ver que a barba não consegue esconder a barba, chama de Maria. E a convivência com as diferenças, no diálogo com essas diferenças, nas universidades, na rua, na família, ela vai acabando promovendo aberturas. E aí nós temos uma sociedade que hoje brasileira, que hoje tem muito mais abertura do que as sociedades anteriores. E a gente espera que isso continue até o momento e que não seja mais necessário, se quer discutir qual é a identidade sexual, a orientação sexual das pessoas, mas de perceber que as pessoas têm a possibilidade de ser felizes como elas desejam, fazendo de suas vidas uma própria obra de arte. A última coisa que se deve fazer com uma pessoa trans, seja homem trans ou mulher trans, é perguntar o nome de registro. Qual o seu nome? É João. Ah, seu nome é João. É. Mas e o seu nome mesmo? O meu nome mesmo é João. Ah, o de registro. Jamais pergunte isso. Jamais. Porque é uma coisa que a gente não quer lembrar nunca. Para além do nosso corpo, que nos mostra diariamente que nós não nascemos como a gente gostaria de ter nascido, o nome também vai lembrar isso. Então não seja uma pessoa que vá fazer a gente puxar essa recordação que para nós machuca e muito. E aí E aí E aí E aí